Oi, meus amores! A nossa aula de hoje é essa linda flor, flor estrela. Essa flor, gente, eu gravei ela no programa mulher.com, na século XXI, há nove anos atrás. Aí, mexendo aqui nos arquivos, eu encontrei o vídeo. Bateu uma saudade, eu falei, ah, eu vou gravar essa florzinha. O nome dela é flor estrela, certo? Olha que amor! Ela é tão facinha, gente, rápida, econômica, muito econômica e muito rápida pra fazer, certo? E também você pode... Aqui eu usei a linha Duna, você pode usar a linha Anani, linha Cleia, só altera o tamanho. O barroco natural, você pode usar o barroco multicolor, o barroco multicolor premium. Só, como eu falei, só vai alterar o tamanho da nossa florzinha. E com ela você pode fazer jogos de cozinha, centro de mesa, jogos de banheiro. Olha que delicadeza que é essa florzinha, gente! Muito delicadinha! Olha pra você ver, um caminho de mesa com essa florzinha. Olha que amor, gente! Eu coloquei o nome nela de flor estrela por causa das pontinhos dela. E ela ficou muito linda! Antes de começar a nossa aula, quero convidar você, que não é inscrito, pra se inscrever aí no canal. Assim que você se inscrever, você adicionando o sininho, você vai receber todas as notificações do canal. Também não esquecendo de deixar o seu joinha, que é o seu like, né? O seu comentário, compartilhar. Tudo isso é muito importante pro desenvolvimento do nosso canal. E desde já eu agradeço imensamente de coração cada um de vocês. Lembrando também, que eu vou deixar na descrição a numeração das cores. Porque uma florzinha dessa, você trabalha somente com sobrinhas de linha. Pra fazer um centro de mesa aí, você pode usar até uma de cada cor pra estar utilizando as sobras. Porque gasta muito pouco, certo, gente? Então, como eu falei, essa flor, eu gravei ela nove anos atrás com a Tatiana Camargo, no programa Mulher.com. Aí, eu achei o vídeo, falei, aí eu vou gravar ela no meu canal, certo? Então, vamos agora pra nossa aula. Aqui eu vou usar a linha Duna, certo? Mas você pode também trabalhar com o Barroco Multicolor, Multicolor Premium, só vai ficar maior. Também pode trabalhar com a linha mais fina também. Aqui a gente vai começar com oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas, certo? Então, eu vou virar e laçar minha primeira correntinha, fechando com um ponto baixíssimo. Formando um pequeno círculo. Vou subir com três correntinhas, fazendo a vez de um ponto alto. Volto no mesmo espacinho de base e vou sobrepor mais quatro pontinhos, olha. Contando com as três correntinhas, nós vamos ter um total de cinco pontos altos. Feito isso, vou trabalhar com uma, duas, três, quatro correntinhas. Voltando no mesmo espacinho de base, vou sobrepor mais cinco pontos altos. Então, aqui nós vamos fazer um quadradinho. Com cinco pontos altos, quatro correntinhas. Cinco pontos altos, quatro correntinhas por quatro vezes. Então, olha aqui, cinco pontos altos, quatro correntinhas. Cinco pontos altos, quatro correntinhas. Cinco pontos altos, quatro correntinhas. Cinco pontos altos. Vem aqui no primeiro pontinho inicial, fecha com um ponto baixíssimo. Faz uma correntinha e vamos cortar uma pontinha. Essa pontinha, nós vamos esconder ela no avesso, ou você pode até mesmo voltar escondendo na segunda argolinha da correntinha. Que aí, na próxima carreirinha, ela vai ficando escondidinha, ok? Agora, eu vou usar a linha Duna na cor branca. Como eu falei pra vocês, eu estou usando a linha Duna. Aí, você pode usar um multicolor, multicolor premium. Pode usar o maxcolor, aí vai da sua preferência. Eu vou vir, olha, sobre o espacinho de base de quatro correntinhas, vou laçar a minha linha, certo? E vou trabalhar três correntinhas, fazendo a vez de um ponto alto, ok? Feito isso, eu vou trabalhar cinco pontos altos. Nesse mesmo espacinho de base, contando com as três correntinhas, certo? Então, vamos lá, uma, duas, três, quatro, e cinco. Trabalhamos cinco pontos altos, agora eu vou fazer quatro correntinhas. Uma, você vê que eu já vou escondendo a pontinha. Duas, três, quatro. Pulo três de cima pra baixo, laço a quarta, com um ponto baixo, formando um ponto picô. Volto no mesmo espacinho de base, e vou trabalhar mais cinco pontos altos, certo? Então, nesse espacinho aqui, olha, três, quatro, e cinco, ok? Então, aqui ficou cinco pontos altos, um ponto picô, e cinco pontos altos. Aí, depois você pode cortar o excesso da pontinha. Feito isso, olha, você tem aqui, olha, cinco pontinhos, você vai pular um, dois. No terceiro, você vai levar a agulha, olha, de cima pra baixo, de um lado pro outro, laçando o meio do ponto com um ponto baixo, ok? Feito isso, você vai vir aqui, olha, no próximo espacinho, e vai fazer a mesma coisa. Cinco pontos altos, um ponto picô, e cinco pontos altos. Então, olha aqui, cinco pontos altos, quatro correntinhas, pula três, laça a quarta, com um ponto baixo, formou um ponto picô, volta novamente. E vai trabalhar novamente aqui, mais cinco pontinhos, três, quatro, cinco. Feito isso, você vem sobre os pontos altos, pula o primeiro, o segundo, passa a agulha, olha, de cima pra baixo, de um lado pro outro, vira, trabalha um ponto baixo. Feito isso, vai no próximo espacinho. E assim, nós vamos trabalhar essa mesma sequência de repetições por quatro vezes. Trabalhou o seu último ponto baixo, vem aqui, olha, nas três correntinhas de baixo pra cima, uma, duas, laça a terceira, fecha com um ponto baixíssimo, ajusta os pontinhos, corta a pontinha. E essa pontinha, agora, a gente vai esconder aqui, olha, entre esses pontinhos, ok? Agora, eu vou trabalhar com a dona mesclada de rosa, lembrando que o número das cores vai ficar na descrição do vídeo, tá? Olha, aqui atrás, você tá vendo? Quando a gente prende o pontinho aqui, nós temos cinco pontinhos livres aqui, certo? Então, você vai vir no seu primeiro pontinho, olha, na cabecinha dele, certo? Vai laçar e vai prender a sua linha com um ponto baixo, ok? Olha, trabalhei um ponto baixo. Eu vou trabalhar agora cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro... E cinco. Eu vou pular os três pontinhos. E venho no último ponto, olha. Eu lacei o primeiro, e agora eu laço aqui, olha. O último, tá vendo aqui? Aqui atrás. Um ponto baixo. Vou trabalhar novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Olha, eu venho novamente, olha. Sobre os cinco pontinhos. Venho aqui, olha, atrás. Laço a cabecinha do nosso primeiro pontinho. Um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Pulo três pontinhos de base. E laço o nosso último pontinho. Um ponto baixo. E assim, nós vamos trabalhar, olha. No primeiro pontinho, um ponto baixo, cinco correntinhas. Pulei três de base, olha. Um, dois, três. Trabalhei no último, um ponto baixo. Cinco correntinhas, olha. Pulei essa argolinha e vi no primeiro pontinho. Sobre os cinco, olha. Um ponto baixo, cinco correntinhas. Um ponto baixo, cinco correntinhas. E assim, nós vamos trabalhar todo o contorno. Nós vamos ter um total de oito argolinhas. Trabalhamos todo o contorno, vem no primeiro pontinho inicial, fecha com um ponto baixíssimo, certo? Olha aqui, olha. Então, aqui nós temos oito argolinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Feito isso, olha, eu passo a minha agulha dentro da minha primeira argolinha, laço, vou subir com três correntinhas. Novamente, eu vou trabalhar cinco pontos altos, contando com as três correntinhas. Uma, duas, três, quatro e cinco, certo? Então, aqui nós temos cinco pontos altos. Feito isso, novamente, uma, duas, três, quatro correntinhas. Pulo três, laço a quarta com um ponto baixo, formando um ponto picô. Volto no mesmo espacinho e vou sobrepor, olha, mais cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, aqui vai ficar cinco pontos altos, um ponto picô e cinco pontos altos. Trabalhei os cinco pontos altos, eu venho aqui, olha, eu vou passar a minha agulha não na cabecinha do ponto. Passa a agulha, olha, de um lado pro outro. Faço um ponto baixo, ok? Trabalhei um ponto baixo aqui, laço a minha linha e vou trabalhar novamente cinco pontos altos. Três, dois, três, quatro, cinco. Trabalho quatro correntinhas, pulo três, laço a quarta. Um ponto picô. Novamente, cinco pontinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, certo? Olha aqui, olha, eu não laço a cabecinha do meu ponto. Eu passo, olha, a agulha bem no meinho dele, olha. E faço um ponto baixo. Trabalhei um ponto baixo aqui, vou na minha próxima argolinha. E assim, nós vamos trabalhar todo o nosso contorno, certo? Cinco pontos altos, um ponto picô. Cinco pontos altos, um ponto baixo, laçando o meio do ponto baixo da carreira anterior de base, certo? Cinco pontos altos, um ponto picô. Cinco pontos altos, um ponto baixo. E assim, a gente vai trabalhar todo o nosso contorno. Trabalhamos, olha, todo o contorno. Trabalhei meu ponto baixo. Vem aqui, olha, no meu primeiro pontinho inicial, que é as três correntinhas. Fecho com um ponto baixíssimo. Trabalho uma correntinha. Puxo, ajusto bem. E vamos esconder no avesso entre os pontinhos, ok? Olha que linda, gente, que vai ficando. Olha a delicadeza. Fica um amor, tá vendo? Agora, a gente vai fazer nossas folhinhas. As folhinhas, nós vamos trabalhar, gente. Eu vou levar a minha agulha, olha, de baixo pra cima, bem no meinho da pétala, olha. Cinco pontos altos de um lado, cinco do outro. Eu levo aqui, olha. Passa a agulha aqui. Vem aqui no avesso. Um ponto baixo. Trabalhei meu ponto baixo aqui, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou na próxima pétala, olha, bem no meinho, de baixo pra cima, de um lado pro outro, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vem aqui, olha. Bem no meinho, de um lado pro outro, um ponto baixo. E assim, a gente vai fazer todo o nosso contorno. Um ponto baixo, seis correntinhas. Um ponto baixo, seis correntinhas. Tendo um total de oito argolinhas, porque são oito florzinhas, ok? Olha, trabalhei todo o contorno. Agora, eu venho aqui no meu primeiro pontinho inicial. Fecho com um ponto baixíssimo. Vou trabalhar uma correntinha, olha. Então, aqui a gente tem oito argolinhas, ok? Feito isso, eu venho aqui e trabalho um ponto baixo. Trabalhei meu ponto baixo, eu vou fazer uma correntinha. Cinco pontos altos. Um. Deixa eu soltar a linha aqui. dois, três, quatro, cinco. Então, aqui ficou, olha. Um ponto baixo, uma correntinha. Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Agora, aqui nós vamos trabalhar duas correntinhas. Voltando no mesmo espacinho de base, e vamos trabalhar mais cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, e cinco. Uma correntinha, um ponto baixo. Então, olha, um ponto baixo, cinco, um ponto baixo, uma correntinha. Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Duas correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Uma correntinha, um ponto baixo. Vou na próxima argolinha e começo. Um ponto baixo, uma correntinha, e cinco pontos altos novamente. Um, dois, três, quatro, cinco. Duas correntinhas. Novamente, cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Uma correntinha, um ponto baixo. E assim, nós vamos trabalhar em cada argolinha de base, essa mesma sequência de repetições, ok? Olha, então, a gente tem oito pétalas, nós vamos ter oito folhinhas. Trabalhamos todo o contorno. Você vem no seu primeiro pontinho inicial, fecha com um ponto baixíssimo. Faz uma correntinha, corta. E essa pontinha, agora, a gente vem, ajusta bem, e vamos esconder no avesso entre os pontinhos. Olha como ela fica delicadinha. Agora, eu vou pegar uma linha mais fina, né? Vou passar numa agulha, e nós vamos trabalhar umas pérolas aqui no miolinho. Isso é opcional, viu, gente? Olha, vou passar seis pérolas na minha agulha. Aqui eu usei uma linha mais fina, aqui eu usei um pedacinho de linha Duna, tá, gente? Duna não, linha Anne, desculpa. Olha, e assim eu vou fazer, passar seis pérolas. Então, olha aqui, passei seis pérolas, certo? Usei a dourada. Isso aqui, como eu falei, é opcional, você faz se você gostar, olha. Tá vendo? Vou dar dois nozinhos pra ficar bem amarradinha. Pra fechar um círculo bem fechadinho. Ok? Olha aqui. Feito isso aqui, você vem no seu trabalhinho. Em um dos espacinhos aqui, você passa a sua linha aqui no avesso, ok? Feito isso, agora nós vamos passar uma pérola maior. Aí, eu venho com uma pérola de uma outra cor, olha. Passei. E venho no espacinho que tá do outro lado, olha. Certo? Apoiando a pérola pra ficar bem no meinho aqui, ó. Pra ficar três douradinha de um lado, olha. Três douradinha do outro. Aí, você vai juntar as duas pontinhas, olha. Certo? Junta as duas pontinhas aqui do outro lado. E dar vários nozinhos. Pra ficar bem amarradinho. Quando você sentir que tá bem amarradinho, aí você corta a pontinha, ok? Olha que lindinha. Então, vou amarrar e vou cortar a pontinha, ok? Então, olha aqui. Cortei o excesso. Olha que linda que fica a nossa florzinha. Tá vendo? Olha, ela fica as pontinhas assim. Por isso que eu coloquei o nome nela de flor estrela. Por causa das pontinhas. Olha que amor. Gente, essa florzinha fica linda pra você fazer jogos de cozinha, né? Centro de mesa, jogos de banheiro. Você vê que é uma flor fácil, econômica acima de tudo, né? E rápida também pra fazer. Dá pra você fazer trabalhos aí maravilhosos, gente. Essa flor, como eu falei no começo pra vocês, eu gravei ela no programa da Século XXI, mulher.com, há nove anos atrás. Aí, hoje mexendo, né? Nos arquivos, eu achei o vídeo. Aí, eu falei, ah, eu vou gravar essa florzinha. Bateu uma saudade. Tá aí. Espero que vocês gostem, gente. Tá pronta a nossa aula de hoje, né? Uma aula feita com muito amor e carinho pra vocês. Um beijo, fique com Deus. E até a nossa próxima aula, se Deus quiser.